Aplausos 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 Abraça-lhe, Abraça-lhe, Abraça-lhe. Abraça-lhe, Abraça-lhe, Abraça-lhe. Abraça-lhe, Abraça-lhe. Abraça-lhe, 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 Abraça-lhe. Abraça-lhe, Abraça-lhe, Abraça-lhe. Abraça-lhe, Abraça-lhe. Pega no cotovelo dele, o cotovelo e abaixa! Pega o cotovelo e abaixa! É um tiro, é um tiro! Vamos então! E aí, agora comanda! Agora comanda a guarda! E aí comanda a guarda! E aí comanda a guarda! Olha aqui, gente, aqui ó, ó, ó Incomoda ele, incomoda ele Esfrega na cara, esfrega na cara Ei, ombro Esfrega na cara pra mim, deixa você Encomoda ele, mano Encomoda ele, mano Vai, vai, vai Bora, bora Cássica que xena a guerra, mano Cássica, mano Vai, mano o 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